Santidade e pecado não combina, santidade e pecado não combina, né? Se queremos ter uma vida santa diante do Senhor, pelo menos buscar a santidade a Deus, temos que largar, temos que largar totalmente o pecado, amém? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muita animação, porque hoje, ai meu irmão, hoje é dia de dinâmica, isso mesmo, vamos fazer uma dinâmica bem edificante pra você daí na sua cela, pode ser na sua cela presencial, na sua cela online e vamos falar sobre pecado, meu irmão, é, vamos precisar de uma vela, como vocês já estão vendo aqui e de um livro descartável com a legenda, nem escrito, etiqueta, escrito pecado mas antes de eu começar a explicar, só vai rodar a vinheta e já já eu tô voltando, não sai daí, roda a vinheta aí Bom meu irmão, então como eu disse, hoje nós vamos falar de uma dinâmica bem edificante pra você daí na sua cela, vamos falar sobre pecado, você vai dizer o seguinte Bom jovens, meus irmãos, adolescentes, é como se essa vela fosse as nossas vidas quando nós estamos buscando a presença de Deus, o Senhor, ele nos fortalece o fogo do Espírito Santo, ele é aceso nas nossas vidas como se essa vela fosse a pessoa que busca, que ora a Deus, que tem um nível de intimidade com o Senhor e aí Deus, ele vai enchendo a pessoa quanto mais a pessoa busca, mais a pessoa é cheia da presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus e o fogo vai ardendo, vai queimando cada vez mais no coração dessa pessoa só que acontece, quando algumas pessoas dão a, deixam alguma brecha aí que o pecado entra na vida dela, esse fogo ele começa a apagar a presença de Deus na vida da pessoa começa a apagar, né porque a treva, treva não combina com a luz a luz não combina com as trevas, né, não faz sentido isso então assim, é como se essa garrafa representasse o pecado uma ação pecaminosa e aí a pessoa que está buscando a Deus, está, sabe tendo a vida ali, um relacionamento com o Senhor ela deixou o pecado entrar na vida dela e ela começou a ter atitudes pecaminosas e não se arrependeu o que acontece quando isso acontece? quando o pecado entra na vida da pessoa é isso que acontece, meu irmão olha bem olha bem o pecado entra e a pessoa, sabe, ela pode até estar buscando a Deus mas ela já deu a brecha ela já deixou o pecado entrar e não se arrependeu não combina você está buscando a Deus com o pecado você tem que buscar a Deus e abandonar o pecado porque se não, o que acontece? se não, meu irmão o pecado, ele vai apagar o fogo do Espírito Santo na sua vida o pecado, ele vai apagar aquela chama que era acesa, sabe no seu vidro, através do Espírito Santo só aquela busca contínua aqui, a pessoa perde porque ela deixou o pecado tomar conta da vida dela e aí, apagou o fogo o que acontece? só restou fumaça como assim? não entendi eu vou explicar só restou fumaça porque a pessoa ela pode até estar querendo voltar a ser o que era antes mas se não arrepender novamente se não largar se não abandonar o pecado ela não consegue se não abandonar meu irmão tem que abandonar o pecado tem que largar o pecado santidade e pecado não combina santidade e pecado não combina se queremos ter uma vida santa diante do Senhor pelo menos buscar a santidade a Deus temos que largar temos que largar totalmente o pecado amém? bom, então é essa palavra espero que você tenha gostado do fundo do meu coração se não conheceu o canal agora já conhece caiu aqui de paraquedas meu irmão continua aqui conosco nos ajude a levar a palavra do Senhor através das dinâmicas amém? então muito obrigada de coração se inscreve deixa o seu like meu irmão muito obrigada aí pela sua presença e participação no canal um beijo enorme xalão um beijo enorme e aí